Eu acho que de todos os vídeos, uma das partas que eu tava mais empolgada pra acontecer é essa. Gente, vocês estão prontos? Acompanha, vai ser um processo gigante, assim. Isso daqui é o início de um sonho. Fala, Mê! Como é que vocês estão? Vocês estão bombando com medo. Eu não consigo nem falar com vocês, vocês não estão entendendo o meu sentimento. Eu acho que de todos os vídeos, uma das partas que eu mais queria, que eu tava mais empolgada pra acontecer é essa. Como vocês viram aí no título, hoje estamos aqui para mostrar pra vocês o início da construção do meu tobogã. Eu não sei se elas estão felizes mesmo, de verdade, de coração. Elas, no fundo, estão pensando na merda que eu tô fazendo, que não existe uma ordem certa de coisas que a gente faz nessa casa, entendeu? Porque, tipo assim, não tem água, mas tem o quê? Um tobo-água, entendeu? A gente vai usar um balde e colocar... Amiga, mas, assim, a gente vai ter um tobo-água sem ter água na casa, mas a água que é no tobo-água é da piscina. Tá tudo certo, a gente não precisa necessariamente ter água pra ter tobogã em casa, entendeu? Não, a gente só precisa ter uma casa, mas que seja molhada. Não precisa ter uma casa pra ter um tobogã em casa, né? Entendeu? É porque nada faz sentido nessa vida aqui. É a casa mesmo. Como vocês sabem, a gente meio que acabou a obra do muro e a gente já partiu pra segunda parte dessa obra, né? É infinita, que nunca acaba, que tudo bem, vocês estão vendo. Só que, só pra vocês entenderem, a gente teve que mudar algumas prioridades. A gente finalizou o muro, né? Terminou de subir o muro e instalar os portões. Ainda falta a parte de finalizar, de pintar, fazer os acabamentos. Mas, como começou a época de chuva, enfim, essas coisas, a gente descobriu que a casa tava com infiltração. Então, gente, é uma... Será que o Celso tá querendo dizer alguma coisa aqui pra mim rapidinho, só pra entender? Será que é tipo um não, você não vai fazer tobogã antes? Não vai, querida. Como assim, entendeu? Não foi resposta minha. Eu acho que ele quis ficar em silêncio pra ouvir, né? A ordem cronológica que a gente ia usar, né? Pra terminar de fazer, terminando o muro, já ia terminar a área externa inteira da piscina. Colocar os azulejos, colocar o piso, já fazer o projeto de como vai ser a área externa da casa. Porque a gente precisava fazer a finalização das bordas da piscina também, enfim. Só que, com as chuvas, a gente descobriu que a casa tava com muita infiltração. Eita, ei, ei, eu amo que a gente vai nas fábricas, a gente vai na obra, nesse vídeo é um barulho. Eita, meu amor, obrigada. Voltando, recapitulando. Então, com as... Então, assim, a gente só descobriu as infiltrações quando entrou no período de começar a chover. E a gente descobriu que o teto tava praticamente caindo, gente. Então, a gente teve que fazer um remanejamento de obras, né? Tipo assim, de etapas que a gente precisa fazer. E agora já tamo na parte do telhado, vamos quebrar tudo, já fazer a laje de como vai ser o teto, enfim. Esse vídeo é sobre o tobogã, entendeu? Nesse meio tempo, eu já tinha mandado fazer o tobogã. Porque o tobogã já fazia parte de quando a gente tava fazendo piscina. Então, assim, eu tentei fechar minha boca de sacola o máximo pro tobogã ser uma surpresa pra vocês. Mas vocês já sabem que, teoricamente, teria o tobogã. A gente mandou fazer o tobogã e agora a gente já começou o processo, né? Foi um processo demorado. Porque tem toda uma estrutura de como faz um tobogã. Gente, vocês já pararam pra pensar como que faz um tobogã? Porque nesse canal também eu vou mostrar pra vocês. Porque eu já falei que essa casa, ela proporciona momentos pra gente que a gente nunca pensou que ia viver na vida. Porque quando que você é na vida, pensou que você ia descobrir como que faz um tobogã? E você ia acompanhar o processo de criação de um tobogã pra colocar na casa da sua amiga. Mas tudo que eu vivo com você, eu nunca mais ganhei que ele ia viver. Julio também é cultura. É isso, gente. Tô assim, de piscinas e muros e céus e mar. Vocês agora vão acompanhar o processo da construção do meu tobogã, que eu tô muito ansiosa. E é isso, gente. Basicamente, tobogã tá sendo feito. Aí tem todo um projeto, faz os engenheiros lá desenharem, porque ele vai sair da varanda do quarto, caindo na piscina, dando uma foto. Nisso não tem do teto. Não tem teto, mas sim tobogã. Tem chance da paredinha da varanda cair. Vai na batalha, o quê? No tobo, água. Gente, acabamos de chegar aqui na fábrica. Eu tô um pouco chocada, porque assim, a gente descobriu que não somente se faz tobogã aqui, como se faz essas coisas. Sabe esses moldes que a gente vê, tipo, esses bonecos, essas coisas gigantescas? Olha isso daqui. Será que isso daqui vai ser a batata do McDonald's? Olha. Olha o cheiro de cola, mano. Muito cheirão de cola. Gente, mas é muito legal. E isso daqui é tudo feito com fibra, mano. Que é basicamente o material que é feito tobogã, né, na real. Não é? Tipo, o tobogã é de fibra. Mas não é assim, não? É que não. Por que tem um papelão? Gente, juro, mano. Olha isso, que legal. Gente, agora é sério. Pensa comigo. No meio da sala. No meio da sala. Não. A casa toda pintadinha de braço, tudo clean. Aí a gente manda fazer um molde, sei lá, uma capivara gigante de uma edação. Tchau. E ela meio rosa assim com uma roupa, mano. E ela vai ficar assim, ó, no meio da sala, gigante, até o teto. Vai sentando. Olha, ignora ela, ignora ela. Lindo, né, gente? Ignora ela. Só Deus. Olha. Eu acho que às vezes nem isso. Gente, vocês estão prontos? Olha isso daqui, mano. É porque a gente deixou vontade de vocês entenderem, porque assim, só as partes soltas, vocês não vão conseguir entender o processo. Mas calma, que isso é uma parte de um processo gigante, que é muitas coisas. Ao mesmo tempo, só várias etapas e várias fases. Meu amigo tá explicando isso pra gente o quê? Isso daqui é o molde. Isso daqui é o molde. Que a gente vai fazer, começar a fazer o tobogano. Entendeu? E aqui é só o começo. Então, eu vou fazer várias partes, né? Pra sair o tobogano, pra pegar lá de cima da sua sacada. E até lá embaixo. E assim, porque o meu foi feito, tipo, tá fazendo molde, porque é especificamente para a minha varanda, que desce da varanda, tipo, pra piscina. Então, tipo, é o molde específico pra lá, entendeu? E aí, é isso. Essa parte aqui é só o endopor, gente. Vocês têm noção? Vamos entender esse tamanho mesmo, tipo, o granul, assim, lá. Não muda o tamanho. E essa daqui é a ponta que cai na piscina. Vocês já conseguem imaginar, gente? Aqui eu saio aqui com a bunda e caiu na piscina aqui, papai. Olha isso daqui, mano. Sério, tipo, pra quê que a gente precisa de outra coisa? Não a gente precisa de uma cama pra dormir na casa? Não. A gente precisa de... Amiga, a gente não precisa. Isso daqui vai deixar a gente muito mais feliz. Passando a noite no tobogã. Alegria. Passando no... Olha isso daqui, gente, juro. Eu tô muito, muito... Aí ainda faltam outras partes que ele tava explicando pra gente toda essa parte do processo. Então, os moldes aqui ainda, ó, dá pra vocês verem que eles estão esculpidos no isopor, mano. Ah, o que que é, amiga? Isso daqui é um molde. Isso daqui é um molde feito de isopor. E depois, são várias partes. Calma, calma. É, calma. E o que acontece? Pra eles não ficarem fazendo o negócio por inteiro, eles vão replicar, vamos supor, são três fundos. Aham. Então, eles vão pegar esse molde aqui e fazer três fundos, eles vão fazer ali três juntos, entendeu? Entendi. Cala sua boca, mano. A cara dele tipo assim, mano, que merda. Eu nunca deu merda nenhuma que eu expliquei, mas tudo bem. É isso, gente. Só pra vocês entenderem, a gente vai mostrando o processo inteiro, completo pra vocês. Isso aqui é um tobogã. Isso é um tobogã. Um escorregador, tá. Qual que é a diferença de escorregador, tipo, não, de tobogã pra tobogã, tem diferença? Ou é só a água que cai? É só a água que cai, né? Ah. Aqui é um escorregador, tobogã vai ser tipo esse aqui, só que esse aqui é um escorregador, né? Ah. Nossa, mas parece muito o tobogã, tipo, a saída de lá fechada, só que ao invés de estar aberto aqui, né, tipo, fechado. É, esse aqui é um escorregador, porque a gente mostra aqui, isso aí é um LED. Ah, eu posso falar que o meu vai ter LED. Ah, mas LED você sabe, né? O nosso também vai ter LED. Vocês não estão entendendo, gente, juro. Acompanha, vai ser um processo gigante, assim. Sabe a saga da piscina? Você achou que você venceu ela? Porque agora tem o tobogã, entendeu? Amei. Porque aí a gente vai o quê? Grafitar o tobogã. Ele vai ser todo preto. Vocês já dão história pra vocês já pensarem como que vai ser isso daí 100% pronto. Ah, mas eu vou pintar também. Vamos pintar. E aí a parte de cima vai ser pintada, porque aqui no caso vai ser tudo preto e a parte fechada também, enfim. Vocês vão ver, porque ele não vai ser aberto, gente. Vai ser um tobogã, o quê? Fechado. Quem é claustrofóbico vai o quê? Não vou descer. E aí, linda, amiga, fechadinha aqui, você tá descendo aqui. Então, e aí você vai ver a sua... Amiga, e outra, tem uma paisagem, mano. Você vai descer na curva, vai vendo os desenhos, assim, passando na sua cabeça e os LEDs acendendo. Eu não vi, você tá em Marte. Não vai estar na piscina, não em Marte. Eu sei que vai ter um E.C. na minha cabeça. Eu sei que vai ter uma nave especial. Não quero. Essa boda, você pode estar passando o ledo por dentro dessa boda. Entendi. Pode colocar ele com o dedo aqui, ó. O ledo vai tocar dentro de novo. Gente, eu já consigo ver isso daqui pronto, mano. Eu vejo, eu visualizo isso daqui pronto, entendeu? Muito grande. Pessoalmente, é porque assim, gente, por vídeo vocês não conseguem ter uma dimensão do quanto que isso daqui é grande ainda. Imagina a parte de cima, né? Porque ele é fechado, então pensa. Isso daqui vai triplicar de tamanho, assim, na minha cabeça isso daqui é muito grande e gigante. A gente chegou e viu isso daqui, tipo, separado uma peça e eu não imaginava que seria tão largo assim, ó. Tipo, tá vendo? Porque ele é bem espaçoso. E é isso, ainda falta, tipo, tudo. Isso daqui é o início de um sonho. Então, mano, guys, vocês sabem que a gente estreia antes de existir. Porque depois, quando existir, vocês vão pegar um frame desse vídeo nesse momento e fazer graça e hora que eu me quero pensando que eu estava enganada, mas existe uma vida real depois. Então, agora é podre eu fazendo isso daqui, mas depois vocês pegam um confilado e colocam quando tudo estiver 100% pronto. Ah! Qual que é o nível de entrega disso daqui? Mais uma saga, eu não quero ninguém comentando, falando assim, quanto tempo que a gente vai ficar esperando se o tobogã ficar pronto. Porque se a piscina demorou 4 meses, se o muro demorou 6, tudo. Olha, Eclesiastes 3. Vai lá, Eclesiastes 3. Eu já falei que desde quando eu comprei essa casa, a gente vive há tempo para todas as coisas, entendeu? Na casa, é, porque a casa exerce o nosso lado, entendeu? Porque tudo é muito grande. Olha aqui, um tobogã poderia ser o quê? Pequenininho. Olha aqui, um escorregador pequeno. Mas não, aqui ó, é um mamute de um, é um trambolho de um tobogã. Não, ela quer um tobogã. Um tobogã. A diferença de tobogã pra tobogã é a água. E a água que não tem, casa. Agora vai, agora vai. Ó, gente, olha aqui, porque é um joelho ralado, dói bem nele no seu coração. Ainda bem que isso aqui tá lá, eu tenho que ter um favorado incrível. O que adianta? Tá, o olho dela até muda, né? Vambora, Wesley, você vai dormir aqui no tobogã comigo, passa na noite? Ah, mas ele vai. E ele tá, gente, ele tá mais ansioso que eu pra esse tobogã. Eu estou entregando os vídeos de passa na noite nas mãos do Wesley, a partir de agora. E o Wesley é tudo seu, eu não acho que você viu a mais, tá? Beijão, até mais. Amiga, me espera aí, amiga. Eu vou estar aqui, ó. Você já tá reprisando? Já tá pensando como vai ser eu for na varanda do meu quarto? Amiga, você tá lá embaixo na piscina. Não tô te ouvindo, o quê? Não, mas o Wesley vai te gritando. Tô aqui embaixo na piscina, vai nadar, rapaz. Amiga, eu vou descer, eu vou descer. Me espera, hein? Pera aí, gente, não dá pra fazer como vai ser. Lá na adrenalina vai ser a bunda aqui, já pega o impacto na parede, pra, ó. E desce, sim. No mundo aqui, eu já vou escorregando pra piscina aqui. A gente vai ter que dar uma diferenciada. E é outra. Ah, no clube você não pode descer deitada. É minha casa, problemas. Ah, não pode dar mortal. É minha casa, problemas. O tobogã é meu. Ah, pode descer sentado. Tudo que não pode, na minha casa pode, porque a casa é minha. E eu que mando, assim, no clube eu não podia descer deitada. Eu vou descer deitada de cabeça pra baixo, de pirueta no meu tobogã, que é meu. Aquamule. É aquamule. Aquamule, aquamule. Vem comigo, Letícia, me pega. Vem, amiga. Vem, amiga. Nossa, tá muito rápido, velho. Tá muito rápido, amiga. Meu Deus, me dá água muito rápido. Vá, por favor. Vá, por favor. Vá, por favor. Socorro. Me furta, amiga. Tá podre. Mergulha, mergulha. Mergulha. E essa é na parte funda da piscina. Você já tava fogada. Você não sabe nem nadar, mano. Ah, eu quero dar minha cara. Gente, que encenação podre é essa. Meu Deus, Júlio. Gente, por favor, imagina isso daqui instalado na minha casa, mano. Nunca mais vou sair da minha casa, velho. Eu tenho medo das pessoas começarem a falar assim, procura se Júlio tá onde? Aqui, ó. Lá com a mule. Tô no ar com a mule. Vai, papai, vai de longe pra mostrar como que eu tô numa boa água. E a água descendo aqui, ó. E aqui, calma. Sem respirar, vem na paisagem aqui de LED. Eu tenho teto solar ainda. Eu espero que você esteja respirando, tá? Porque nós não vamos ver a paisagem. Aí o povo vai... Vocês vão falar, nossa, Júlio, o que você tá construindo? É a reforma da casa abandona? Não, é o aqua mule. Vem aí, o aqua mule. O que é? Eu acho que eu tô de língua. É R$10,00 a entrada, quem quiser entrar, mano. É isso, nós precisamos pagar mesmo. Vocês tão achando que o tobogã é barato? Eu sou o... Gente, vocês não tem noção do tanto que o tobogã é caro. Imagina um tobogã ou água. Pensando nisso, não quero maldinho. Ah, é, gente, pera aí. Nós sabe desse daqui, ó. Isopoma. Imagina. Cara, não deslize aqui. R$15,00 de prejuízo. Gente, juro. Não sabia que um tobogã era tão caro. Eu não sabia nem que alguém poderia ter um tobogã dentro de casa. Tô na sacada. Cheguei na sacada. Bom, gente, boa noite, hein? Brincada, ó. Vamos lá. É muito engraçado isso, assim. Eu falo, eu fico zoando que essa casa traz várias experiências pra gente, mas tipo, quando na minha vida que eu pensei que eu poderia viver isso, tipo, de estar numa fábrica que constrói tobogãs pra, tipo, ver como é o processo. E é muito legal porque a gente não fazia nem ideia que era assim. Tipo, a gente chegou aqui e ficou, tipo, mano, chocado. Literalmente, eles fazem todos os moldes, as escul... Eles esculpitam. Esculpitam. Esculpituram. Esculpituram. Esculpe. Escul... É fazer estátuas, estátuas. Amiga do Bob Esponja que você ama! É o único que você tem capacidade de fazer uma entrada no financiamento. Mas quem desiste, na verdade, nunca quis. Bob Esponja, bora no bar. Esqueci a mão. Bob Esponja, coça quadrada. Bob Esponja, coça quadrada. Bob Esponja, coça quadrada. Bob Esponja, coça quadrada. Gente, é porque a gente... Eu estou me sentindo na detenção de High School Musical porque eles estavam pintando a lua. Amiga! Eles estão aqui na lua. Together. Everyone. Together. Together. Aí o Twitter estava deitado na lua. Gente, alguém tira a gente dessa fase porque eu vou voltar para a minha casa, juro. Com 300 moldes. Eu vou voltar para a minha casa com pelo menos um Papai Noel gigante para o próximo Natal. Com uma lua. A festa do muro. Gente, a festa do muro. A festa do muro. Será que eles emprestam? Eu não vou não, que é caro, que eu sei. Gente, amiga, a festa do muro seria icônica com os muros de mentira. Gente. No bolo. Imagina o bolo saindo aqui atrás com o seu muro na lateral. Eu vi o bolo. Ah, que isso é muito especial. Gente, eu juro. A gente está sonhando muito. Vamos embora, 10 e 9. Gente, eu juro que vocês não estão entendendo. Amiga, dentro dos... Eu acho que eles vão prender a gente dentro da oficina. Gente, vocês não estão entendendo. É que dá para viajar nas ideias. Olha isso, que legal, mano. O que será que isso daqui vai ser em breve? Olha, a cabeça de um Papai Noel. Vocês estão vendo que isso daqui é um serviço manual, mano. Gente, juro. Isso daí, será que é um praço? Eu estou achando que pode ser um braço de um Papai Noel. Olha isso, amiga. Uma bota. Tipo, vocês têm noção? Olha o talento de quem faz isso, amiga. Mas que praga. É, conteúdo. É, nossa, mano. E eles fazem, tipo, a mão, gente. Que loucura. Eu nunca pensei que fosse isso. É chocante, amiga. Meu tobogã atrás de você, tipo, está dando para imprimir o tanto que isso daqui vai ser grande, mano. Próximo Natal, nós vamos mandar fazer um desse tamanho, mas aquele mirim. Não tem dinheiro, não, Letícia. Não tem verba. Não tem... Não tem dinheiro, não. Tobogã, tobogã. Não tem como passar o Natal no Tobogã. Será que a gente vai passar o Natal no Tobogã? Vamos ver. É, na Pasco. Amigo, vem. Amiga, vem pós-frutas pra mim, pro meu quarto, velho. Fia, um trem desse aqui é 60 mil reais. Elas são ferradas. Um trenzinho desse aqui deve ir embora, porque qualquer desliz que a gente der também, o prejuízo aqui... Será que o lábio vai ser, tipo... Um cinco mil. Um cinco mil. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.